Eu já mostrei pra vocês nos últimos dias que o Fortnite capítulo 4 tá com diversos bugs. Só que hoje eu não vou nem fazer eles no jogo, mano. A gente vai parar pra reagir aos bugs mais bizarros e engraçados do capítulo 4 do Fortnite. Então já deixa aquele seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E apoie o code WINKASI na loja, senão o seu Fortnite vai bugar também. Pra isso eu abri esse vídeo aqui do Fortnite Arcade, mano. Então bora dar uma olhada. Já começa o cara quebrando ali o que parece ser uma bolota. E o que que é isso, mano? Os veículos do Fortnite tão muito bugados nesse capítulo 4, sério. Eu mesmo em uma live já passei por isso, de entrar na moto e ser teleportado pra muito longe. Ele vai começar aqui então com os fails, né? Vamos dar uma olhada. Beleza, ó. Vai jogar o pneuzão. Meu Deus, mano. Esse é um truque de gênio, né? Ó lá, o bug de andar em pé na moto de novo. Esse aqui a gente já viu no último vídeo. E é muito bizarro também, mano. Agora já é o pessoal pro player, né? O cara se eliminou com a bazuca, véi. Se você tem o sininho ativado aqui no canal e assiste as lives do Incazão, você sabe que eu vivo fazendo isso também. Esse, inclusive, é um dos motivos que me faz evitar de jogar de bazuca hoje em dia, mano. Porque eu sempre me eliminava quando eu usava ela. Olha só, o maninho tá caindo atrás ali do tronco. Beleza, é aquele tronco que dá dano aí em geral, né? Meu Deus do céu, mano. Ele eliminou o cara só na base do tronco. Beleza, né? Agora ele vai ver quais são as causas pra gente bugar o jogo, mano. O cara encostou na água e foi teleportado, né? Então, tocar o chão forte já é um motivo pra bugs, beleza? Mano, o cara foi de novo e voou, beleza? Teleportou pra ponta do mapa, que não faz sentido algum. O amigo dele entrou no carro e o cara foi teleportado pro céu, mano. Meu Deus, véi. O que esse aí vai fazer? Vai a... Nossa senhora. A mecânica do parkour bugou. E arremessou o cara pro céu também, né? Fez ele voar o mais alto possível. Só que ele ainda foi esperto, né? Usou o martelo ali pra evitar o dano de queda. Mas como a gente viu, se você quer voar nesse capítulo 4 do Fortnite, nem de haiku ou alguma coisa assim você precisa, mano. É só jogar o jogo normal mesmo que logo, logo ele bugue e você sai voando. O que esse cara aqui vai aprontar? Lascou a martelada e eliminou o player. Ah, isso aí é normal, mano. O martelo ele dá o dano por dentro do carro. Eita! O que que é isso? É o olho da miau esquelética? Bugou, hein, mano? Ih. Olha lá, missão impossível. Ele vai entrar na moto. Ah, mano, não. Por alguns segundos eu cheguei a acreditar que ele ia conseguir fazer isso, né? Porque caso você não saiba, se ele cai ali e consegue subir na moto antes de tocar o chão, ele não toma dano de queda. Só que aquele ali tomou, né? Por alguns segundos eu acreditei que ia dar certo. Que droga. Deixa o like e se inscreve agora se você também achou que isso fosse dar certo, mano. O que que esse cara vai fazer? Já tá naquela época dos carros do Rocket League no Fortnite, né? Eita, mano. Tomou um atropelão. Tá, o cara ali tá tentando de qualquer jeito dar martelada. Parece que eles arrumaram o dano do martelado. Ah, que é isso, mano? O cara foi eliminado só de encostar o carro no chão. Não faz nem sentido isso, né? Nossa, que raiva que dá quando isso acontece, rapaziada. Ou quando você encosta em alguma coisa logo que tá glidando, cai e toma dano. Ou até mesmo, às vezes, eu tô pulando no topo de alguns prédios. Faço aquela animação do parkour sem querer e tomo dano de queda, né? Essa é uma das coisas que mais me deixa com raiva nesse capítulo 4, mano. Que ódio. O que esse mano vai aprontar? Vamos ver. Tá tomando um shieldinho. Eita. Aí não foi um lugar muito agradável da espada ficar fincada, não, né, mano? Olha isso. É o famoso popô shot, né? Não tem nem como você correr de um desse. O que o cara tá fazendo aqui, ó? Tem um bunker de bolso botado no chão. E ele tá vendo que tem alguém ali no... Ô, louco, mano. Aquilo ali não tá puro, não, hein? Aquilo ali é o alhack certeza, ó. Meu Deus, outra animação de parkour. Só que o cara tá indo pro espaço do Fortnite. What the fuck, mano? Olha isso, rapaziada. O cara saiu literalmente da ilha e foi pro espaço literalmente, né? Esse bug aqui é insano, mano. Esse aqui vale a pena passar por ele. O que o mano vai aprontar? Nossa, tá bem ruim a qualidade desses vídeos, né? Mas ok. O cara tá pulando ali com o martelão. Bateu com o martelo. E ele tem pulo infinito, ao que parece. Ah, ele tá com vários martelos no inventário. Agora eu saquei. Opa! Mano, ele tá fazendo o carro do cara... Meu Deus do céu, véi. Ele ainda foi eliminado por queda? Como assim, rapaziada? O cara não só bugou o carro do inimigo dando martelada, que eliminou o cara, tipo, de um jeito bugado. Só que ele próprio bugou, mano. Ele caiu no chão ali na frente e tomou com dano de queda. Como assim, véi? Olha isso, não é possível. Ele dá a martelada, beleza. O cara bugou. O carro explodiu e ele próprio foi eliminado, mano. Eu já tô imaginando o ódio que ele ficou, né? Tá, eita. Vamos jogar o novo poder do My Hero Academia? Eita preula, rapaziada. Se eu faço isso no meu computador, mano, ele explode, certeza. Junto ali com os negócios de gasolina, né? O que esse cara aí vai aprontar? Ele não consegue entrar ali. Meu Deus, mano. Ele empurrou o cara pra longe ali na base do deslizar, né? Do impulso ali do deslizar. O que é isso, mano? Olha o tanto de gente. Oxi! O cara consegue fazer parkour caído, mano. Como assim, véi? Essa aqui eu nunca tinha visto, mano. Esse bug aqui é completamente novo, né? Você conseguir sair fazendo parkour enquanto você tá caído, mano. Isso aqui é doideira, tá? Olha isso, mano. Tudo nesse jogo que você encosta, ele te empurra pra longe, basicamente, né? Como assim, véi? Olha, ele vai jogar a pedra ali do pulo. Vai bugar. Não bugou. Meu Deus! Ele eliminou dois jogadores completamente pelo acaso, mano. Olha isso. Ele saiu voando na pedra roxa, ela bateu no chão e acertou dois players de uma vez, mano. Esse aqui merece palmas, rapaziada. Uma dessa aqui nem a pessoa mais sortuda do mundo é capaz de fazer, mano. O que foi isso? Esse com certeza apoia o convívio incas lá na loja, né? Só assim pra ter tanta sorte, mano. Ó o Papai Noelzão caindo ali no infinito, né? Ali da ilha do Spau. E ele foi teleportado pra ilha do Battle Royale antes da hora, né? Esse realmente era o bug que tava acontecendo, mano. Eu até testei aqui pra vocês no vídeo de Lifehacks do capítulo 4. Só que ao que parece, infelizmente, a Epic Games arrumou ele já. Beleza, ó. O maninho aqui vai na base do arco. É, mano. Quando você encosta na árvore, não tem jeito. Desde sempre, a árvore do Fortnite é malvada com os players, né? Olha isso. O cara ficou invisível. O que que aconteceu aqui? Eu não entendi absolutamente nada, né? Todo mundo ficou invisível, mano. Eita. Obviamente o cara ia ser arremessado pra longe, né? Obviamente esse bug ia acontecer com ele, mano. Lá vai ele na pedrinha. Nossa, ele se eliminou, mano. Qual a chance, né? Hã? Ué! O cara começou uma partida do Battle Royale sozinho e venceu no ônibus de batalha, mano. Qual que é a chance disso ser real? Não, ele tá só... Tem ele mais dois players, na verdade, aqui. A partida começa com os três e ele ganha, mano. Deveria ser só o trio dele que tava na partida, né? Eu nem sabia que algo assim era possível, véi. De verdade, agora eu tô até com medo de jogar Fortnite e um desses bugs acontecer comigo. Se bem que, pelo menos, se eu tiver gravando, dá pra gente aproveitar e fazer um meme ou algo assim. Comenta aí embaixo se algum deles já aconteceu com vocês e qual foi o bug mais bizarro que aconteceu com você no capítulo 4 até agora. Tem vídeos aqui no canal todos os dias, deixa muito like nesse vídeo pra mais reacts legais. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e eu fui.